Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. E nós começamos esta edição atualizando para você os dados sobre o monitoramento do coronavírus aqui no Brasil. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que agora são 12 os casos suspeitos em seis estados. Um no Ceará, um no Paraná, dois no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e sete em São Paulo. Dos casos que foram descartados, três deles foram diagnosticados como influência A e seis casos como influência B. Mais informações sobre o coronavírus você acompanha ao longo da nossa programação. Só corrigindo, são cinco estados. A taxa média de desemprego no país caiu para 11,9% em 2019. O número é inferior à taxa registrada em 2018 de 12,3%. Segundo o IBGE, no último trimestre do ano passado, a taxa de desemprego ficou em 11%. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou esse resultado. Ele afirmou que a taxa de desemprego alcançou o menor patamar no último trimestre encerrado em dezembro de 2019, desde março de 2016. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera o valor do salário mínimo para R$ 1.045,00. A mudança acompanha o índice de inflação usado como referência para o reajuste do mínimo. Com isso, o aumento foi maior que o esperado. A repórter Raquel Settes explica para a gente. Essa medida provisória do governo altera uma outra MP publicada em 31 de dezembro do ano passado, que passava o salário mínimo de R$ 998,00, que era o valor de 2019, para R$ 1.039,00. Isso dava um aumento de 4,1%, que era a projeção da inflação. Só que aí, no dia 10 de janeiro, o IBGE divulgou o índice oficial acumulado, que ficou em 4,48%. Portanto, o reajuste do valor do mínimo ficaria abaixo da inflação. Com essa nova medida publicada hoje no Diário Oficial, isso foi corrigido. De São Paulo para o governo agora, Raquel Settes. E vale lembrar que o novo mínimo de R$ 1.045,00 passa a vigorar a partir de amanhã, 1º de fevereiro. Terminam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Ao todo serão oferecidas mais de 250 mil bolsas. O resultado da primeira chamada sai no dia 4 de fevereiro. Outras informações você acompanha na página do programa na internet. A gente fica por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho